Então vamos lá gente, boa tarde agora oficialmente para a gente começar a nossa conversa. A ideia é fazer um bate-papo, óbvio que essa dinâmica do webinar restringe um pouco as opiniões, porque vocês precisam ser diretos nas perguntas escritas. Mas ainda assim vamos tentar construir junto alguns conceitos e se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisam, por favor. Combinados? Qual que é o nosso tema aqui? A gente trouxe uma agenda para discutir qual que é o problema da fraude e aí a ideia num primeiro momento é contextualizar que existem diversos tipos de fraude e é muito comum as pessoas juntarem isso e misturarem os assuntos. Entrar um pouco mais especificamente no problema da fraude com cartão não presente e aí sim discutir os impactos e as soluções em relação a esse processo. Vamos conversar primeiro sobre os tipos de fraude, para a gente clarear qual que é o problema e aí a gente começa nessa visão mais macro desse próximo slide e depois entra especificamente no dado de cartão. Vocês estão vendo que a gente tem diversos tipos de ameaças quando você fala de transitar dados online ou de fazer uma transação online. Esses tipos a gente pode dividir, eu acredito que em dois grandes grupos nesse primeiro bloco aí. Primeiro, o que é problema de ataques e interceptações no trânsito do dado, que é o que a gente colocou aí de invasões e riscos no trânsito e phishing e riscos na ação do usuário. O que que é isso? Vocês conhecem o site blindado, por exemplo? O que que ele diz daquele site? Que ele monitora aquele endereço para saber se aquele endereço não está sendo atacado. Então, esse é um tipo de ameaça que está muito ligado ao ambiente que seu site está inserido. Esse tipo de ameaça não tem relação nenhuma com o transacional, porque a parte transacional normalmente não acontece no ambiente do seu site, acontece no ambiente de um processador de pagamento. Mas é importante a gente perceber que o consumidor, principalmente, faz muita confusão quando ele tem medo de comprar online. Ele não sabe, muitas vezes, do que que ele tem que se proteger e, muitas vezes, também não tem a consciência de que, especificamente no uso do cartão, a transação online é muito mais segura que uma transação no mundo físico. Se você for olhar o percentual de problema que a gente tem online contra a base instalada online versus o percentual de problema no mundo físico contra a base instalada no mundo físico. Então, esses dois primeiros, estou aplicando muito, Ludmila, deixa eu ver aqui. Aqui está ok, eu consegui garantir estabilidade na conexão aqui. Em relação a esses dois primeiros, então, são relacionados ao trânsito do dado e ao ambiente onde o seu site está instalado. Quando você fala do phishing e nos riscos da ação do usuário, é que o consumidor, ele pode facilitar esses ataques ao fornecer dados em phishing, a não ser cauteloso nos cuidados com a máquina dele, de antivírus e etc., para fazer uma proteção decente contra esse tipo de invasão. Então, esses são os dois primeiros tópicos aí. Em relação ao roubo de identidade e riscos no uso do cartão de crédito, a gente fala que é basicamente o nosso tema na QC, é falar se você é você. Quando você está fazendo uma transação online, a responsabilidade de falar que quem está do outro lado comprando é o verdadeiro dono do dado do cartão, é do varejista, pelo acordo que os bancos fazem com o varejo. Então, você precisa dizer se aquela pessoa que está do outro lado é ela mesma. Se não for ela mesma, que é um caso de roubo de identidade, o que vai acontecer é que quando o verdadeiro dono do cartão olhar aquela transação, ele vai falar que não foi ele e aí não vai reconhecer aquela compra. E aí, mais para frente, a gente fala um pouco mais detalhadamente nesse processo. Então, aqui você tem um ponto de atenção na transação. Aqui você está falando de um dado financeiro. Outro aspecto que impacta bastante o consumidor é que uma venda online é uma venda antes de ser online. Então, todos os cuidados normais que nós, consumidores, tomamos para fazer uma compra, eles devem ser observados também no ambiente online. Ou seja, uma oferta com um preço muito abaixo do preço de mercado daquele item, ofertas que não parecem ter consistência, toda sorte de tentativas de enganar o consumidor acontecem nessa categoria aí que a gente chamou de fraudes comerciais e riscos no comportamento do consumidor. Porque o consumidor se mete em rascadas ao buscar benefícios exagerados e existem varejistas que, na verdade, não são varejistas, são fraudadores que se passam por varejistas que muitas vezes tentam enganar esse consumidor e é um outro tipo de risco que existe na transação online. Com isso, a gente endereça a principal diferença entre a proteção que a gente precisa usar. Quando você fala das invasões e phishing, você precisa proteger o ambiente. Quando você fala do roubo de identidade e dos riscos do uso no cartão, você precisa autenticar bem, que é falar se você é você, que é o tema principal da nossa conversa. E quando você fala das fraudes comerciais, é muito mais para o lado do consumidor. Ou seja, ele não tem o que a gente prega no nosso slogan, que é a liberdade para comprar e não consegue exercer essa liberdade porque tem lojas que são montadas para enganá-lo. E aí, mais uma vez, a gente, do lado do varejo, precisa dar mensagens para esse consumidor de que, na nossa loja, é segura em relação ao ambiente, é segura em relação ao tratamento de dados e autenticação e é segura em relação ao oferta, porque quando ele olha lá no site, ele não nos conhece. Então, a gente oferecer para ele esse tipo de indicativo é bastante interessante. Podemos ir em frente? Ficou claro esse primeiro slide? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aí a gente entra numa explicação um pouco mais detalhada de como funciona a fraude no mundo virtual. E aí é interessante notar que daqui para frente a gente vai estar falando daquele item do roubo de identidade, fraude com cartão. Então, se vocês acompanharem aí, você tem um fraudador que roubou algum dado e efetua uma compra na loja virtual. A gente, varejo, que está vendendo... Aliás, eu esqueci de fazer uma pergunta para vocês. Vocês poderiam me sinalizar quantos de vocês são varejistas ou potenciais varejistas? Ou seja, quem está pensando em montar a loja ou já está com a loja montada? Só para eu ter um note aqui, se eu continuo falando de nós como varejistas mesmo ou se tem bastante pessoas de outras categorias. Então, é isso mesmo. Então, a gente, quando vai vender, vai olhar o pedido recebido pela nossa plataforma e vai processar aquele pedido através de um gateway. Nesse passo 2 aí, de um gateway, a gente vai conseguir mandar aquele pedido para o banco emissor para ver se existe saldo no cartão e se aquele cartão está pago, ou seja, se ele não está bloqueado por falta de pagamento. E aí é uma confusão comum que acontece. É que, segundo passo, a resposta do banco emissor é esse cartão existe e é válido. Essa resposta não inclui a posição sobre se a pessoa que está do outro lado é ela mesma que está fazendo a compra, posto que a gente falou anteriormente que essa responsabilidade é do varejista. E aí, continuando aí o nosso como funciona a fraude no mercado virtual. Quando o emissor aprovar aquela compra, ele vai ter dito que aquele cartão é válido e está ok. E aí a compra é finalizada e se você não tiver uma gestão de risco, você pode entregar aquele produto. Supondo que você entregou o produto, o que vai acontecer? Aquele lançamento vai aparecer na fatura do verdadeiro dono, que foi quem foi vítima da primeira fraude lá do roubo de dados. E aí, quando ele olhar a fatura, ele vai falar, eu não reconheço essa compra. Quando ele fala que não reconhece para o banco emissor dele, o banco emissor vai estornar esse dinheiro dessa compra da conta da loja virtual e ela vai ficar com o prejuízo da fraude. Basicamente, essa é a dinâmica de como acontece a fraude. Mas será que a gente precisa ter medo da fraude? Será que ela atrapalha de fato o nosso negócio? Algumas considerações rápidas sobre a fraude, porque por mais que ela seja o nosso objeto de proteção, a gente vai ver daqui a pouquinho que o mais importante não é nem evitar a fraude. Evitar a fraude é até tranquilo. No limite, evitar a fraude é fácil, é só não vender. Mas só que a gente quer vender, né? Então, como é que a gente faz essa dinâmica se protegendo da fraude? Primeiro ponto, então, é ter a percepção de que a fraude é contextual, dinâmica e profissional, como está colocado aí. Isso significa o que na prática? Significa que a gente não está avaliando uma pessoa. A gente está avaliando um pedido num contexto de uma conjuntura de dados. O que quer dizer isso? A associação de um CPF, um telefone com um endereço, essa sim pode ser uma tentativa de fraude. Você não pode falar que alguém é um fraudador. Por quê? Porque, normalmente, quem está envolvido nessa transação é uma pessoa boa que teve, uma pessoa idônea que teve os dados roubados. Então, ela também é vítima, mas ela aparece lá no seu site como comprador. Então, ter essa percepção de que a gente precisa olhar o pedido como um todo e que a gente não está olhando a pessoa ajuda a definir o foco do nosso trabalho. Quando a gente fala, que é essa segunda parte do slide, quando a gente fala que, cada vez mais, os dados de consumidores são públicos e informações sobre os cartões de crédito, elas são acessíveis de diversas maneiras. Os nossos caros fraudadores têm uma criatividade grande, assim como nós, mas eles têm uma criatividade grande para buscar dados de cartão. Então, fazer essa junção do dado de cartão com algum dado cadastral, não necessariamente da mesma pessoa daquele cartão, é uma fonte de tentativas de fraude no nosso site, no nosso e-commerce. Por quê? Porque eu vou lá, fraudador, e tenho acesso a uma base de cartões e consigo com facilidade um cadastro que bate. Ou seja, eu consigo associar CPF, telefone, telefone fixo, endereço e por aí vai. Então, eu consigo ter a facilidade de montar um cadastro que vai me dar uma fraude cada vez mais profissional. E aí, por isso, a gente precisa se proteger. Mas o ponto, vamos passar para o próximo slide aqui, mas o ponto é, como que a gente vai se proteger? E aí eu trago um cenáriozinho de algumas posturas possíveis que a gente encontra no varejo. A primeira delas, que são todas não recomendadas, mas a primeira delas é não ter consciência do problema ou discordar dele, porque não adianta. O acordo está claro, está escrito no contrato e a responsabilidade é do varejista. Então, ele precisa ter a consciência que ele tem essa responsabilidade e não pode descobrir isso no meio do caminho. Então, por isso, você está aqui já, é uma boa iniciativa. E precisa tratar. E aí, quando você fala de tratar, você tem duas opções aqui. Analisa pedido por pedido. É um jeito. Você vai receber o pedido e vai olhar aquele pedido para ver como que você vai decidir. Se vai vender aquele pedido ou se você acha que aquela pessoa que está do outro lado não é ela mesma. E aí, muitas vezes, você acaba demorando para fazer isso. Outra situação... Desculpa. Outra situação é reprovar pedido por suspeita. Essa situação é muito comum, né? Porque... Você tem lá o seu estoque, está doido para vender, mas já tem consciência do problema. E aí é natural que você fique com receio. Mas há de se tomar um grande cuidado com isso porque se você negar aquele pedido na linha daquilo que eu falei anteriormente, é muito fácil não ter folga, só não vender, mas aí o seu negócio não cresce. Então, é preciso ter muito, muito cuidado com esse indicador de reprovação de pedidos porque ele é o que tem o maior impacto no resultado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Ou então, um terceiro, um quarto, uma quarta alternativa, com o perdão de ser um slide tendencioso, a ideia aqui é a gente falar de forma o mais isenta possível, mas se você comparar, de fato, com as outras alternativas, um intermediador ou um facilitador de pagamento tem um valor pelo serviço mais salgado do que a junção de um gator e uma plataforma de gestão de risco. O fato é, quando você contrata um serviço que engloba todas as etapas da cadeia, inclusive o adiantamento financeiro, você está comprando um pacote muito maior de serviços, um pacote muito maior de serviços que necessariamente vai ter um valor diferenciado. A recomendação é que você faça a conta, porque quem compra o risco normalmente define a estratégia de gestão. E a estratégia de gestão define cancelamentos. E como esse é um assunto significativo, vale olhar essa questão com bastante cuidado. Vamos em frente. Qual é o impacto, então? A ideia é a gente entender aqui, essa é uma das partes mais importantes da nossa conversa, porque ela inclui uma percepção sobre onde que o pagamento está inserido na cadeia do e-commerce e qual que é o impacto dele no seu negócio e nos SLA's. Então, vamos para frente. Olha esse gráfico aí. Aqui para o webinário ele veio completo, mas isso não representa um problema. Vou dar um tempinho para vocês se acostumarem com ele e a gente vai falar bastante coisa sobre isso. Vocês estão vendo aqui que a gente tem uma sequência que começa no marketing, passa pela loja, a plataforma aí é o motor da loja virtual, ou seja, é o cadastro de cliente, é o cadastro de produtos e pedidos. É ali que está o seu front-end, é ali que você faz o admin da loja. Passa pelos pagamentos, que tem dois principais players aí, que são os gators e a gestão de risco. Tem o picking e packing, que aí está mais ligado ao ERP, que é a capacidade de achar aquilo que você vendeu no seu estoque e entregar para um transportador. E por fim, aqui a logística, que é o transportador de fato. Ele que vai transportar aquele pedido. Vamos deixar o check-out para daqui a pouco, mas vamos fazer uma reflexão sobre essa cadeia de fornecimento. Para você vender, você de fato precisa disso tudo que está aí. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode ficar à vontade para colocar. Mas no mínimo o que você precisa é levar alguém lá através do marketing, ter um ambiente online para recebê-lo, ter a capacidade de processar pagamentos e conseguir entregar o que você vendeu. Só que olha só, quando você está planejando o seu negócio, um dos principais desafios é como que você vai crescer. Como é que vai ser a sua curva de crescimento e como é que você vai planejar esse crescimento. Quando você fala de marketing digital e de plataformas, você está falando de soluções que você contrata e para escalar essa solução, ou seja, para ganhar volume, para crescer com essa solução, o que você precisa, na maioria dos casos, é mais investimento. Pode ser que você tenha algum degrau de plataforma, seja de marketing ou de venda, que te obrigue a mudar de plataforma. Mas a situação normal é que para passar de 100 pedidos por mês para mil ou para 10 mil pedidos por mês, você só tem uma questão de capacidade de infraestrutura. Você está falando só de dinheiro, no final das contas. Então, isso não é gargalo para o seu crescimento. Quando você fala de logística, e aí pulando lá para o último, a maioria dos e-commerces, que principalmente os menores usam como solução padrão a entrega do correio. E a entrega do correio, como a gente bem sabe, ela é bastante eficaz na maioria dos casos, mas leva um tempo que é mais ou menos o mesmo para todo mundo. E quando você fala de diferenciação na logística, o caminhãozinho que vai entregar o pedido das grandes redes, como submarino ou americanas, e o caminhãozinho que vai entregar o seu pedido, ele vai gastar basicamente o mesmo tempo. Você não tem um espaço muito grande na logística para se diferenciar para o seu comprador. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Se a gente percebe que no marketing, na plataforma, inclusive no gateway, quando você fala de pagamentos, são soluções escaláveis quando você aumenta a infraestrutura, e que a logística tem um comportamento comoditizado em relação ao prazo de entrega, sobra para nós dois pontos de melhoria. Coisas que nós, varejistas, temos controle. Que é o quê? O tempo que você gasta para decidir se vai vender ou não, que está ali nessa cadeia de pagamentos, e o tempo que você leva para achar aquilo que você vendeu dentro do seu estoque e entregar para o transportador. Então, isso é muito significativo, porque se você... Acho que a gente concorda que prazo de entrega é um ativo muito importante para o consumidor online. Se você conclui que os dois lugares que você pode fazer diferença no seu prazo de entrega são no tempo que você demora para decidir a resposta do pedido, se vai aprovar ou não, e no tempo que você leva para encontrá-lo no seu estoque, a gente tem aí um foco de trabalho muito grande já, né? Ou seja, do negócio que era ruim, começa a nascer um diferencial competitivo. Eu vou evoluir mais um pouco aqui, para a gente só repassar... Perdoa aí o slide que não funcionou a conversão para ele ficar no mesmo padrão do outro, mas eu só queria revisar para a gente ver se todo mundo tem essa percepção de que você tem... Eu vou mostrar com o mouse aí. Você tem o portador do cartão que se relaciona com o banco emissor. Então eu, consumidor, vou lá no meu banco e falo, me dá um cartão de crédito. Ele vai fazer a sua análise de crédito, vai te oferecer um dos cartões bandeirados que ele tem lá, por exemplo, e você vai ter um cartão de crédito na mão. Do outro lado, o estabelecimento que quer aceitar cartões de crédito vai conversar com o adquirente que está representado aqui pela rede cara e pela Cielo. A gente tem atualmente a GetNet, tem a Ela, um mercado que está cada vez mais agitado. Mas o importante para nós é entender que o papel do adquirente é se relacionar com o estabelecimento e promover a comunicação entre a rede que ele colocou lá no estabelecimento e o banco emissor para pedir a aprovação daquela transação. Daí eu lembro que é a aprovação em relação ao nome correto, na verdade, é a autorização, que é o que ele vai falar. Se o cartão existe, se é válido e tem limite. Essa relação entre os players ficou clara? Alguém tem alguma questão sobre ela? Aí a gente está no mesmo slide, com essas marcações agora aí, que clareiam só o que está escrito aonde. Aqui embaixo, a gente tem uma ilustração de indicadores que são bastante importantes em cada etapa do processo. Mas agora, a gente vai falar um pouco sobre essa parte de baixo aqui. Esse conceito do tempo, de... Respondendo a uma pergunta aqui, você fala da venda somente com cartão? Esse conceito do tempo de decidir se vai vender, sim, só se aplica a venda com cartão. Mas o contexto do pagamento geral e o objetivo de chegar ao final com o pagamento aprovado vale para todas as formas e tem suas peculiaridades. Disso que a gente vai começar a falar agora. Porque a gente viu que nessa cadeia tem uma parte dela que é especialmente crítica para a conversão. Ela é muito crítica para a conversão. Eu citei foi... O adquirente que eu citei foi a GetNet e a Elevon. A GetNet tem um acordo... Tem um acordo com o Banco Santander. E a Elevon é um novo adquirente que está entrando no mercado também. E a outra pergunta, e com plataformas estilo PagSeguro e PayPal? Sim, isso se aplica para essas plataformas também na medida que você precisa definir a nossa ideia aqui no final dessa conversa. É conseguir dar condições para vocês para que vocês possam escolher e definir critérios para a escolha de meios de pagamento. Os adquirentes são a GetNet. Escreve... Eu vou escrever aqui que fica mais fácil. GetNet e Elevon. Ambos já estão com as redes rodando no mundo físico e estão em processo de ir para entrar no mundo online. Bom, falando sobre o checkout então. A gente já viu que a gente tem um aspecto importante sobre essa dinâmica da aprovação na cadeia toda do e-commerce. E agora a gente vai detalhar um pouco mais outra cadeia que é muito, muito importante para a conversão. Pessoal, se a gente, se eu fosse destacar o tema mais importante para aumentar a rentabilidade hoje, eu diria que olhar esse funil aí de baixo que vai desde o fechamento do pedido até a aprovação final do Banco Emissor é um dos processos que a gente tem mais dinheiro na mesa hoje. por quê? Vamos lá, a gente está na plataforma, a gente fez a loja, botou a loja no ar, o nosso cliente foi lá, chegou na tela final de fechamento do pedido e falou, eu quero comprar. Então, a primeira percepção que a gente precisa ter ali, ter aí, é que a gente já gastou algum dinheiro para levar esse cara até esse ponto. Então, você já teve seu funil de marketing, já olhou na analytics, já fez todo o dever de casa e ele quer. Agora que ele quer, onde pode dar problema nesse caminho? E aí, a gente entra em cada caixinha dessa aí. Ou seja, depois que ele falou que quer e fechou o pedido, a gente pode ter algum problema. Na digitação dos dados de pagamento, quando ele está na parte de pagamento de fato do checkout, a comunicação com o gateway, a gestão de risco, a comunicação com o adquirente e a decisão do Banco Emissor de autorização, todos esses são pontos de quebra. E para cada um deles, você precisa monitorar como é que está o desempenho da conversão, porque aqui você está falando da conversão de um cliente que você já, que você já, já investiu bastante. Então, aquele é o seu cliente, já é isso. Você tem um desafio de concluir aquele pagamento. Em relação à digitação dos dados de pagamento, essa questão do ambiente, da facilidade, é muito importante e é um ponto que você consegue monitorar ainda no Analytics. Sobre o gateway e a gestão de risco, são dois pontos críticos aí da decisão, da aprovação. apesar de você não ter normalmente um processo de decisão no gateway, você tem um processo de comunicação que precisa funcionar bem. Então, observar esse processo, ter a capacidade de gerenciar essa aprovação, temos os gators, muitos gators têm diversas ferramentas aí para aumentar a conversão quando o pedido chega lá, desde retentativas a tentar em diversos adquirentes e por aí vai. Então, aqui você tem um ponto importante de atenção. Aqui na gestão de risco é o ponto que é mais sensível, eu diria, porque depende de uma decisão de alguém e está ligada a uma estratégia de gestão que você vai adotar. E aí, a gente, para dar uma visão, como eu disse anteriormente, a intenção aqui é ter uma conversa isenta de fato. Quando eu tiver isentos que estão relacionados aos nossos indicadores, eu vou pontuar isso como agora. A gente, tá, a gente tem uma média de aprovação de 97% nos clientes onde a gente faz a gestão completa. É inevitável pensar nisso como uma referência, porque se a gente aprova X aqui na gestão de risco, onde está o resto dos problemas de conversão na cadeia de pagamentos. Então, é bom procurar na gestão, é bom procurar no gator, é bom procurar no adquirente, no emissor, para avaliar o que está acontecendo. Então, em relação à gestão, o indicador é muito sensível, porque depende da decisão de pessoas e, quanto mais você conseguir definir como prioridade a aprovação versus a fraude, mais você vai vender. Então, o segredo aí, a gente vai falar um pouquinho disso também mais para frente, é que não tem mágica, não existe fraude zero e sempre você vai estar tratando de um trade-off, sempre você vai estar tratando de um equilíbrio entre o quanto eu consigo vender, entregar na decisão o mais rápido possível, com a menor perda e o menor custo. Esse é o principal ponto da gestão disso. Sobre o adquirente, você vai ter um consolidado das mensagens do banco avissor e isso vale a pena na posição de varejista cobrar do fornecedor, porque ele pode te falar foi negada por motivo 35, tá bom, mas o que é isso? Qual o motivo dessa negativa? Se o cartão não tem limite, como é que a gente trabalha isso? A gente, por exemplo, tem a solução de recuperação de vendas. Você pode fazer isso em casa, pode terceirizar, mas o importante é que faça. Por quê? Aquele cliente chegou lá no final do seu funil, quis comprar e não conseguiu concluir a compra dele, porque o cartão dele estava ou sem limite ou teve alguma outra mensagem não específica, mas que não é referente a cartão bloqueado, por exemplo. Então a gente tem que tentar recuperar esse cara. E aí é importante olhar todo esse funil com esse prisma de o que eu posso fazer para recuperar esse cliente que quis comprar. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui se tem alguma. Sempre que fala de como precisa existir a venda por cartão, boa pergunta. na verdade tem uma distinção conceitual aí que define o que é o e-commerce. O e-commerce numa definição bastante aceita é a capacidade de transacionar online. Então, se você tem um processo de check-out, ou seja, um processo de fechamento de pedido 100% online, você pode falar que você tem um e-commerce. Se você tem um processo que não é todo online, aí tem uma zona cinzenta que deixa espaço para uma discussão, mas no limite você não pode falar que você está fazendo o e-commerce, você pode falar que você está fazendo o e-business. São negócios através da internet, mas é diferente de e-commerce porque o e-commerce pressupõe o pagamento. Ele pressupõe que você vai conseguir finalizar o processo de venda todo no ambiente online. Vamos ver outra pergunta aqui, afinal, está baixando. Ah, sim. A Flávia que está aqui comigo me disse que se vocês quiserem colocar o e-mail ela pode mandar o arquivo por e-mail ou pdf. Mas fica à vontade, acho que tem outros meios também. Vamos concentrar, depois vocês podem pegar também, vamos concentrar para a gente poder aproveitar o nosso tempo. mas pode mandar para quem quiser. Ficou clara essa questão do funil, pessoal? Isso é muito, muito importante e muito impactante no resultado. O importante, então, é que a gente tenha essa... Eu não recebi nenhuma resposta ainda. pagamento compensa mais que oferecer também para o boleto. Então, essa questão entre cartão e boleto e recuperação, eu acho que ela dá para ligar as três perguntas numa só. O cartão de crédito é, de fato, a forma de pagamento mais usada online, principalmente pela resposta rápida e pela facilidade para o consumidor. Então, muitos produtos são inviáveis de vender online sem cartão de crédito, sem aceitação de cartão de crédito. Seja porque você tem uma venda por impulso e a taxa de conversão pode cair muito se você não tiver o cartão, seja porque o cliente já está acostumado e adotou aquilo como premissa e se você não tiver cartão, ele não vai comprar. Mas, no frio dos ovos, eu acho que para ficar de conceito, forma de pagamento, quanto mais, melhor. Aí você pode perguntar, ah, então você acha que deve ter um subadquirente, que é o caso dos facilitadores do PayPal e do PagSeguro, juntamente com uma solução que você faça a venda através de um gator e mais gestão de risco? Sim, não é contraindicado. porque se você tem uma marca forte, um dos grandes benefícios do subadquirente não vai fazer muito efeito, mas se sua marca está começando no e-commerce, o subadquirente ajuda a te dar credibilidade. Por mais que o processo dele possa incluir mais serviços e não ter um desempenho como um processo de gator e mais gestão de risco, bem feito, você tem ali um grande ativo de confiança e isso pode ser importante para o seu consumidor. Sobre a recuperação do pedido, posso falar pelo nosso caso aqui, a alternativa principal é conseguir falar com aquele cliente antes dele decidir comprar em outro lugar e oferecer para ele formas alternativas de pagamento. Sejam elas ou outro cartão ou uma compra, a gente tem soluções e parceiros aqui, por exemplo, de compra com boleto parcelado, seja um boleto à vista mesmo ou qualquer outro tipo de negociação que você possa fazer diretamente com o consumidor, mas que garanta aquela compra. A gente já teve casos, por exemplo, de que a recuperação de vendas foi conversar com o cliente para entender e não tinha outra forma de pagamento, não queria fazer por boleto, mas se a gente garantisse o seu velho registro garantisse a condição que estava no site por mais 5 ou 7 dias no meu acordo, ele faria a compra porque o limite do cartão dele seria reestabelecido. Então, assim foi feito e ele fez a compra. O importante aqui é a gente não perder cliente porque perder cliente é um custo muito alto para toda a cadeia. Tem duas perguntas aqui. Vamos responder uma de cada vez. Para quem já está começando, Paypal ou PagSeguro são mais recomendados? Eu acho que você deve fazer uma avaliação de benefícios e contras. Você tem dois modos para receber o pagamento. Um primeiro modo, nessa caixinha do pagamento aí, você usa por exemplo o Paypal que vai unir em um serviço só e aí eu vou descrever para que vocês possam ter isso ter isso mapeado quais serviços. Você vai ter primeiro o relacionamento com o adquirente. Então, através de um facilitador você não precisa entrar em contato nem com a Redcar nem com a GetNet para ter um contrato de afiliação com eles. Segundo, a parte de Gator que é a parte de processamento da transação. terceiro, a parte de gestão de risco que é a decisão de fato. Quarto, a garantia ou não do chargeback que é uma funcionalidade que um facilitador pode oferecer ou não. Uma coisa é se ele faz a gestão de risco outra coisa é se ele te garante que você não vai ter perda nenhuma com fraudes. E aí o ponto de atenção fica obviamente para o indicador de aprovação porque quanto menor a aprovação mais rápido e mais barato é fazer a gestão de risco. Então o que interessa aí é esse equilíbrio. E por fim, muitos facilitadores têm o papel de adiantamento financeiro. Então, pelo ponto de vista da facilidade de implantação, o Paypal e o PagSeguro são imbatíveis contra uma solução que combine um Gateway e uma gestão de risco. Porque para contratar a solução Gateway e uma gestão de risco você precisa entrar em contato com o adquirente e fazer a sua filiação contratar o Gateway que já tem a gestão de risco como parceira que é o caso de muitos Gators parceiros nossos, por exemplo ou contratar um Gateway e escolher uma solução de gestão de risco. Só que quando você fala da filiação você está falando de uma atividade pontual e aí eu vou tentar ser isento de fato para dar a opinião sem puxar tardinha para o nosso lado. Mas quando você fala de fazer o contato com a gestão de risco você está falando de um trabalho pontual que é ir lá e se credenciar. Você precisa ter CNPJ se você não tem CNPJ você já está direto lá no grupo dos facilitadores. Quando você fala de escolher um Gateway você vai precisar ter uma plataforma integrada ao Gateway e aí essa plataforma ela pode já estar pré-integrada o que facilita bastante a sua vida ou não você vai ter que pensar e agir para fazer essa integração funcionar. O mais prático obviamente são as que já tem pré-integrados que facilita e diminui esse tempo aí. E quando você fala na gestão de risco aí eu dou o exemplo especificamente da Trianseio você tem três opções de gestão de risco aqui. Numa opção que eu te entrego uma plataforma e você decide o que vai fazer com aquele pedido a plataforma vai te dar dados de mercado vai te dar histórico vai te dar um score que é uma pontuação de quão provável é aquele pedido se é uma fraude ou não e você vai decidir com isso você absorve um trabalho que você não teria como facilitador. Você pode ter uma alternativa que aqui na Trianseio eu só tenho aqui de fato mas você tem uma alternativa de contratar uma solução que se chama Total que a gente faz toda a gestão de risco e te entrega a decisão já tomada sistemicamente inclusive e aí você vai ter um valor em reais por pedido a pagar. Só que em contrapartida de ter um valor em reais por pedido você não tem garantia do chargeback você tem uma meta de estorno e a partir dessa meta se a gente não cumpri-la você tem um desconto na fatura mas você não tem o envolvimento você não tem a segurança financeira total nesse caso do T o que é sobre maneira questionável se é necessário de ter porque a operação é estável então você tem uma perda baixa e controlada é um número que resolve a questão mas só que como você destacou aí na pergunta quem está começando normalmente o risco para o negócio maior da fraude é quando você está começando que normalmente você já está com o investimento alocado com pouco dinheiro com o estoque contadinho então a gente tem uma solução que tem a gestão de risco completa com a garantia total e aí você vai pesar esses dois mundos aí ou seja juntar o a filiação no adquirente com o gator e a gestão de risco num desses três modelos que pode ser com garantia de chargeback que afasta o risco do chargeback de fato mas a diferença é que ele é cobrado percentual também ou escolher o subadquirente que vai te dar esse pacote de serviços já fechadinhos você não vai ter acesso a discutir a estratégia de aprovação nem você vai ser muito mais passivo do que numa relação gator e gestão de risco vale para qualquer ferramenta de gestão de risco então eu espero com isso ter respondido essa pergunta sobre o que faz mais sentido já dando essa visão de quem faz o que aí nessa cadeia sobre a segunda pergunta as plataformas open source tem algum tem um índice maior de ataques de risco das plataformas alugadas é uma pergunta difícil de responder por quê porque o ataque ou a atratividade do seu negócio para fraude varia muito conforme o segmento para que a gente tenha algumas balizas a exposição média ou seja a quantidade média de tentativas de fraude é da ordem de 3% então na média 3% dos pedidos que entram são tentativas de fraude só que se você vende livro esse número vai ser menor que 0,5% de tentativa se você vende eletroeletrônico esse número vai ser maior que 5 10% se você vende telefonia celular esse número vai ser maior ainda então o risco ele está diretamente ligado à atratividade do seu produto para o fraudador ou seja quão líquido é aquele produto que você está vendendo no mercado negro se existe um mercado negro para aquilo e por aí vai e também está ligado a outros fatores de como você coloca o e-commerce e aí essa questão da plataforma entraria nesse contexto um que a gente tem medido por exemplo quanto maior a exposição da marca maior a quantidade de ataques outro se você faz propagandas em sites de nichos específicos a tendência de você ter mais ataques é menor do que se você faz propagandas para comparadores de preços ou em mídias que expõem sua marca para mais pessoas então você tem uma série de elementos que influenciam na quantidade de tentativas e não diretamente relacionados à plataforma se você for estudar de fato como a gente estuda o score por exemplo você vai ver que tem alguma relação talvez as plataformas open source façam uma publicidade com perfil tal e junto com outras coisas isso influencia mais mas a gente não tem nenhum indicador aqui exclusivo que uma plataforma open source tem mais ataque do que uma plataforma alugada o fato é que as lojas novas tem uma tentativa maior de ataque independente se é open source ou alugada o fato é que quando o cara entra os formadores já estão atentos para ver vamos ver se ele está entrando direito e vão dar uma tentadinha lá e aí por isso você tem uma exposição um pouco maior eu estava perguntando aqui dos gargalos e aí a gente volta para esse gráfico isso aqui na verdade se a gente tiver isso claro na nossa cabeça e esses pontos de onde olhar isso aqui endereça toda a questão da gestão de risco e do monitoramento da cadeia de pagamentos porque você vai buscar você vai buscar aprovação onde estiver ofendendo seu indicador se você tiver com uma plataforma de gestão de risco ou de subadquirência que é o caso dos facilitadores e você está com uma aprovação baixa esmiúça esse número vê o que está onde quais os motivos para poder tomar uma ação para conseguir reverter esse indicador agora se o seu problema está se a sua quebra está no fechamento para o pedido para a digitação dos dados você vai precisar olhar lá para a plataforma para ver se deve ter algum problema de UX ou de usabilidade que pode estar atrapalhando o seu cliente a fechar o pedido então por isso é importante fazer esse diagnóstico desse grupo aqui para ter a segurança de que você não está deixando dinheiro na mesa nem gastando dinheiro com marketing que não está sendo efetivo então resumindo isso que a gente falou a gente tem aqui como impactos da gestão de risco e os outros dessa cadeia de pagamento são a conversão de visitas em pedidos faturados o tempo de entrega e a assertividade na decisão de vender porque todos esses indicadores que a gente acabou abordando de maneira tangencial a gente não deu o nome a eles mas são indicadores que é o indicador de aprovação o indicador de tempo de entrega de pedidos e a assertividade na decisão eles são importantes mas se vocês fossem me falar desses três ou algum outro que tem aí na provocação da pergunta qual desses vocês acham que é o mais importante alguém se arrisca conversão muito bom é exatamente a conversão tem um papel importante e a gente está muito a gente está muito orientado para conversar no e-commerce mas eu diria que o mais importante mesmo é a assertividade na decisão sabe por quê? porque a conversão e o tempo de entrega eles tem um impacto no seu fluxo operacional significativo se você não tiver com eles ok você vai gerar insatisfação mas ui é vocês estão me ouvindo bem? ah sim tem uns barulhos aqui vamos lá é bacana a conversão e o tempo de entrega tem um papel fundamental no processo como eu estava dizendo mas quando a gente erra e aí a gente falando a ou então a gestão de risco quando a gestão de risco erra e nega o pedido de um bom cliente isso gera um nível de insatisfação muito grande e a gente já viu casos casos históricos aí no e-commerce de grandes players que o e-commerce crescia num ritmo de 35 40% ao ano e o e-commerce em questão crescia 10% e aí quando você vai procurar o explicando quando a gente foi procurar a explicação para isso a explicação era que como ele era muito restritivo por ter medo de fraude ele negava muitos pedidos e não era assertivo para identificar o bom cliente então ele acabava gerando uma massa de clientes insatisfeitos que denegriam o negócio dele dificilmente voltavam e no fim dos ovos isso tinha um impacto tão negativo para o todo que nem ele conseguia entregar rápido e atender ele conseguia mitigar esse problema com os bons clientes então a mensagem que fica do impacto é que primeiro o que importa mesmo é o cuidado com o bom cliente a fraude com o score que a gente oferece para o mercado ou com outras ferramentas de mercado você consegue resolver a fraude não é o problema em si o problema é o processo de venda está limpo o suficiente para o meu bom cliente se sentir acolhido e se sentir e ter facilidade de compra segundo eu consigo decidir rápido sem impactar no bom cliente de novo decidir rápido é fácil não, não, não aí não vale mas eu consigo decidir rápido positivamente com a sensibilidade e terceiro o que que o meu analista ou no caso dos estudantes que terceirizam com a gente o que que o analista de risco que vai olhar aquele pedido vai ter de postura com o meu cliente porque o paralista não precisa fazer nada mas se ele se ele parecer que está desconfiando com o bom cliente ele vai ficar bravo e não vai querer mais conversar importante lembrar daqui a pouquinho a gente vai falar das soluções importante lembrar que a gestão de risco tem um aspecto muito interessante no e-commerce porque a transação é toda não presente e você está fazendo todo o relacionamento com o cliente de maneira não presente e aí na medida que você precisa gerenciar o risco pode ser a única oportunidade de o único pode ser a única oportunidade ou o único momento que você vai precisar entrar em contato de fato com ele e a qualidade desse contato é definitiva para dizer como é que vai ser a continuidade daquela relação bacana estou tendo visitas com baixa conversão o que pode ser exatamente o Kennedy já deu a primeira opção aí para nós que é que é usabilidade e mapear essa cadeia toda eu acho que o interessante do questionamento é olhar para aquele gráfico dos lados anterior e falar tá bom cadê as quebras em cada etapa dessa aqui muitas vezes você encontra situações onde você não tem um culpado você tem uma conversão total baixa mas ela está diluída em todos aqueles elementos lá então por isso que mapear é tão importante tá vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho então das soluções adquirir descredenciou minha loja processo de tentativas de fraude todas analisadas pela Criança e eu a quem recorrer bom sobre o descredenciamento primeiro os adquirentes eles os adquirentes eles têm um limite de um limite de estorno por loja que eles definem como aceitável então eles podem sim tá escrito no contrato que eles podem descredenciar alguém mas esse limite é bastante alto esse limite é na casa de 2% e ele gera multas inclusive pro varejista sobre essas tentativas de fraude todas analisadas pela Criança se você talvez seja nosso cliente e aí eu acho que vale a gente dar uma analisada fora do contexto aqui pra entender a situação específica mas no histórico que a gente tem aqui é muito muito raro algum adquirente falar alguma coisa com algum cliente nosso a situação que normalmente acontece é que ele tem algum problema em algum canal e a gente vai na reunião com o adquirente que normalmente é nosso parceiro pra respaldar aquela estratégia pra falar não, deixa ele rodando que a gente assumiu a operação então se nessas transações que foram analisadas não ficou claro pra mim se é quantidade de tentativas mesmo ou se são fraudes que passaram e aí a gente tem que olhar o segmento específico deixa eu ver o que tem aqui existem ferramentas hoje online que mapeiam a navegação do usuário na loja e você pode ver o que eles estão fazendo nela a gente tem algumas iniciativas pra usar esse dado na gestão de risco mas por enquanto a gente usa outras tecnologias de fingerprint que fala se a máquina é aquela máquina mesmo processos automatizados de questionários com dados de birôs e uma série de outras soluções se tiver mais dúvidas sobre isso a gente pode falar foram vendas reprovadas por CRIC e portanto canceladas na rede em torno de 29 comércio vamos tratar isso de forma apartada Rose pra entender e fazer um diagnóstico pra tentar te ajudar aqui como é que como é que resolve isso mas o que fica de mensagem dessa situação pra pra todos nós se eu entendi direito se eu falar alguma verdade em relação a sua situação você me corrija por favor Rose mas sim alguns segmentos tem um nível maior de ataques e aí a gente fatalmente vai negar mais pedidos que é o que parece que aconteceu aqui e no caso do adquirente ele tem uma tabela padrão que ele vai seguir o caminho normal é sentar pra discutir é mostrar o contexto do seu negócio pra ele e falar que ele não pode fazer aquilo se for o caso porque pra deixar clara a informação que eu dei antes o que eu falei foi o adquirente pode bloquear um estabelecimento que esteja vendendo através dele quando ele toma as fraudes de fato essa situação de bloquear por ataque sinceramente eu nunca vi ela é atípica e aí a gente dá uma olhada como é que faz mas o fato é ele só pode bloquear normalmente por fraude tomada como parece que a fraude não aconteceu tem que analisar com cuidado pessoal vamos lá então falar um pouquinho sobre as soluções e aí de novo a isenção marca a nossa análise aqui olha só vocês estão vendo aí tá dando pra ler a parte em vermelho que tá à direita do slide tá vendo tá dando tá eu separei em camadas aqui pra gente entender o que é o que de cada serviço obrigado pelo feedback aí pessoal você tem uma parte de infraestrutura essa parte de infraestrutura ela ela dá conta basicamente dos servidores que rodam aquele software que você vai usar pra fazer a gestão de risco eu vou explicar isso de maneira um pouco mais simplificada sem entrar em tanto detalhe aqui do vermelho porque tem uma mensagem direta aqui você tem então um conjunto de soluções do mercado que vão te oferecer infraestrutura mais plataforma a plataforma basicamente é um software que normalmente vem acompanhado ou de um de um motor de regras que o pessoal chama que vai conseguir que vai conseguir decidir ajudar desculpa ajudar a decidir é pela aprovação ou não dos pedidos de forma automatizada e essa plataforma pode usar um score que é uma pontuação de risco então o primeiro contexto de como é a solução é um software que você pluga através de um webcf o seu site nele manda alguns dados pra lá e consegue decidir naquela plataforma se você vai aprovar ou não aquele pedido um segundo modelo de trabalho é o modelo de trabalho onde o fornecedor junta a plataforma mais os analistas de risco é premissa e tem no próximo slide isso é premissa da gestão de risco que parte dos pedidos a maior parte deles você consegue aprovar automaticamente através do uso de inteligência de mercado e por aí vai e uma parte menor precisa de uma análise humana e aí entra uma discussão até que algumas plataformas defendem que não exista análise humana e para a gente cliente nesse ponto é contra isso salvo em situações de ticket muito baixo onde não justificam investimento a gente acredita que o bom cliente faz muita diferença no resultado e vale o custo de gastar um pouco mais na gestão de risco envolver pessoas e aí independente da plataforma mas envolver a análise para conseguir aprovar aquele pedido porque a pior coisa que a gente pode fazer é negar o pedido de um cliente bom mas então você tem esse modelo que junta a plataforma mais os analistas para tomar a decisão e você tem o modelo de outsourcing que é o BPO que na verdade é o processo onde você terceiriza toda a decisão que é aquela situação que eu falei lá da nossa solução por exemplo do T client sale tanto o T que é o total quanto o garantido eles são modelos onde a gente faz toda a gestão e te entrego o indicador só resumindo essa visão das opções que a gente tem para resolver a questão do risco você pode contratar uma plataforma e decidir com seus analistas você pode contratar uma plataforma e contratar analistas terceirizados também para decidir e aí a diferença é o título do slide é quem gerencia o que quando você contrata uma terceirização de pessoas você está terceirizando a gestão daquelas pessoas e do desempenho do trabalho delas mas na gestão do todo a decisão do que vai aprovado automaticamente o que vai para análise humana continua a seu cargo ou no caso se você incluir isso no pacote que você está contratando pode ser incluído e o BPO o que faz diferença do serviço conceitualmente é que você vai gerenciar indicador então no nosso caso por exemplo que eu posso citar com conhecimento de causa é que você vai escolher qual a perda esperada que você quer com o quanto de aprovação e aí a gente seta o custo e o tempo de resposta o importante é que é um equilíbrio entre esses indicadores e a gente adicionalmente tem aquela opção que eu falei de não ter que discutir esse equilíbrio de ter o pagamento de todas as fraudes o que obviamente faz a operação ficar mais cara mas talvez para o começo faça algum sentido bom para a gente para a gente entender o objetivo desses dois próximos slides é balizar ou dar dicas de qual qual o indicador o que eu devo olhar então para escolher a gestão de risco seja uma solução do cliente seja a decisão entre uma solução de mercado e uma solução da cliente seja a decisão entre uma solução de gateway e gestão de risco contra uma solução de facilitador de pagamento esses três elementos aí que a gente já falou deles são os indicadores ou seja eu preciso ter um estorno baixo o estorno é o chargeback ou seja é o não reconhecimento a fraude que passou usar a fraude zero como eu já disse não faz sentido eu preciso ter um índice de aprovação o mais alto possível o que que significa o mais alto possível significa que se eu estou em um segmento de baixo risco eu tenho que negar muito pouco pedido muito pouco pedidos muito pouco pedidos pouquíssimos muito bom o Flávio me ajudou aqui então eu tenho que negar muito pouco pedidos se eu estou vendendo eletroeletrônico com uma exposição de 10% ou seja se a quantidade de tentativas de fraude é de 10% meu índice de aprovação ideal deveria ser 90 se eu estou na média do mercado como eu falei lá de 3% meu índice deveria ser 97 então o negócio é cuidar para só negar a cliente que é que está com os dados envolvidos em fraude e o tempo de análise que é a capacidade de responder rápido isso com o devido com a devida ressalva do índice de aprovação daquilo que eu tinha dito lá lá para trás que se se decidir é rápido faz diferença decidir por não não resolve nessa vida né então você está sempre casado com o indicador de aprovação e o segundo ponto é é o fórum das pessoas né porque por mais que a gente pense que a gente está fazendo um negócio de e-commerce que é um negócio online com uso intenso de tecnologia o que vai fazer diferença mesmo é como se trata o seu cliente e a pior coisa na nossa perspectiva no meu ponto de vista pessoal inclusive é que pode acontecer depois de fazer todo um trabalho de construção de marca você tem todo um trabalho de planejamento marketing geração de tráfego conteúdo para levar o cliente lá é há de se ter cuidado com com as pessoas que estão lá do outro lado peço desculpas pelo slide com o Jabá mas é que foi o que melhor retratou esse conceito que eu queria que eu queria falar ou seja cuidado com o seu cliente a gente não pode se dar ao luxo de perder cliente bom mesmo que você faça essa análise dentro da sua casa muito cuidado o que acontece bastante quando você tem uma análise interna é que a operação às vezes toma alguns chargebacks e aí o financeiro cheira lá ou quem cuida do dia a dia financeiro chega para o pessoal que está cuidando do whisky e fala gente a gente tomou um monte de bucha aqui como é que a gente vai fazer isso é imediato você pode olhar o indicador de cancelamento na semana seguinte que ele vai ter aumentado e como as pessoas estão com receio elas vão dar mais para a percepção de que estão tentando se proteger do cliente e isso é péssimo péssimo no relacionamento e no nosso caso a junção e no nosso caso e no caso da gestão de risco como um todo a junção da tecnologia a capacidade de usar inteligência analítica ou estatística ou seja modelos de risco para indicar propensão a fraude e das pessoas é o que vai fazer a diferença no resultado seja na nossa operação aqui seja numa operação que você vai fazer dentro de casa o importante é que o segredo está na combinação equilibrada desses três não adianta falar que a tecnologia vai resolver porque não vai resolver a gente tem bastante tecnologia que sabe que isso não resolve o problema só não adianta a gente achar que vou colocar como aquela solução que eu falei vou colocar o fingerprint que é o identificador único da máquina e todo o meu problema vai estar resolvido não, não vai da mesma forma que só com inteligência analítica você pode ter melhores cores do planeta mas se você não tiver uma estratégia bacana do que você vai direcionar para análise manual você não vai conseguir um resultado bacana e por fim as pessoas que são eu acho que a mola mestra desse processo porque é na pessoa que está a sensibilidade e é ela que vai tratar o caso difícil porque se a gente olhar aqui nessa dinâmica quer ver se a gente olhar a dinâmica de aprovação todos os pedidos chegam para a loja recebem o score a maior parte vai para a aprovação automática que é o verdinho que está embaixo nesse slide gente é só para mostrar o racional de que uma parte vai para a aprovação e outra para a análise não precisa preocupar com o texto mas o fato é uma parte grande vai para a aprovação automática e só os pepinos vão para a análise manual e aí você fala putz a análise manual então ela tem o desafio de evitar fraude não a análise manual tem o desafio o grande desafio de achar os bons clientes que tem perfil de risco aconteceu um caso bastante tempo atrás de um cliente nosso que estava tendo um ataque de um estado do nordeste e aí a gente se deparou com um pedido de três tvs LCDs de grandes polegadas para um endereço numa região crítica do mesmo estado que estava sendo o ataque e aí você me pergunta e aí como é que faz? ou seja esse pedido ele é um pedido arriscado ele estava em uma região de risco com compra de alto valor com item de risco uma série de coisas que indicam para o score que aquilo pode ser uma tentativa de fraude mas essa separação nos pedidos de alto risco de quem é o exorrente comprador e quem é o folgador de fato é o grande desafio da análise manual então a gente brinca que o papel da analista é resgatar os clientes bons nesse nesse contexto dos pedidos mais críticos ai ó vi mais um curtir aqui eu não tinha visto esse negócio de curtir aqui vamos pra frente aqui é só uma visão rápida do que que tem aqui na nossa equipe de análise pra que vocês considerem isso ao fazer a conta mais do que defender solução A ou B o modelo de negócio terceirizado ou não é importante a gente perceber que pra fazer a análise você tem instâncias no nosso caso aqui tem muitos treinamentos também por conta de manter os analistas treinados mas o fato é fazendo dentro de casa decidindo dentro de casa você precisa de uma instância de análise uma instância com alçada pra supervisão uma fonte pra treinar e deixar os seus analistas prontos algum tipo de auditoria e analisar o chargeback e aí eu faço uma ressalva que é bastante interessante que o chargeback já tá claro pra todos nós que é o final do processo da gestão de risco e nesse final do processo da gestão de risco deixa eu só conferir que slide que tem aqui que é o que importa eu acho isso que importa nesse processo do final da gestão de risco quando você vai classificar o chargeback acontece uma coisa bem bacana o chargeback pode ser ele pode ser uma fraude de verdade que foi aquela primeira situação que a gente mostrou lá no começo ou seja o fraudador roubou o dado fez o pedido não era ele quando chegar lá no verdadeiro dono o verdadeiro dono vai fazer o não reconhecimento e esse não reconhecimento é legítimo ou seja não foi ele mesmo nesse grupo a gente a gente tem média aí 60% das transações mas e os outros 40% você está falando que não são fraude é eles são outro tipo de situação a segunda é um negócio que a gente chama de auto fraude ou seja o cliente é ele mesmo mas ele está agindo de má fé e falando que não foi ele que comprou isso pode isso pode ter um impacto na vida dele no relacionamento dele com o banco que não vai dar outro cartão para ele mas aquela transação deve passar a fraude que ele é ele mesmo então ele está ele está fazendo a auto fraude que a gente chama você tem a fraude amigável que é o terceiro item aí que é quando o verdadeiro dono do cartão de fato não reconhecia não reconhece aquela compra ou seja ele não sabia mas foi alguém próximo dele às vezes até com o aval dele que efetuou a compra e esse cara que a gente chama de fraude amigável ele promove o não reconhecimento só que ele está ele está disposto a pagar é porque ele não sabia de fato e aí tem toda sorte de situações o filho que pegou o cartão do pai o amante e diversos outros tipos de situação onde para a pessoa às vezes na hora que ela resolve a fatura ela não está sabendo ou não lembra ou não pode falar que foi ela que comprou mas se você faz um trabalho de recuperação você vê que a pessoa idone não está querendo dar o tombo na gente e por fim o quarto item que é o desacordo comercial o desacordo comercial é uma das classificações mais interessantes do chargeback porque a gente começa falando do negócio que é ruim que é a fraude e a gente viu nos dois primeiros exemplos que a gente está naqueles dois lidando com com bandidos com uma pessoa que quer dar um golpe na gente mas quando você vai para o segundo desculpa para o terceiro que você fala do cliente que não sabia você já está lidando com um cara que não está agindo de má fé pelo menos quando você chega no desacordo comercial você está falando com o cliente espera aí você está falando com o cliente que com o cliente que fez a compra teve algum problema para aprovar ou para receber aquele pedido muitas situações do tipo às vezes o nome que você vendeu não é o nome que saiu na fatura a mercadoria atrasou chegou com defeito chegou na cor trocada e ele não conseguiu resolver o problema com o seu atendimento levam aquele cliente a fazer o não reconhecimento então olha que bacana você tem no processo da fraude nesse caso da classificação do chargeback a última chance possivelmente a última chance de recuperar aquele seu cliente que não conseguiu se acertar contigo no via atendimento então mesmo na classificação do chargeback que é um negócio que a maioria é fraude você tem a oportunidade de atendimento e de resolver aí essa essa pendenga com o seu consumidor que acabou virando um chargeback que potencialmente pode virar uma reclamação depois até agora estamos nos referindo a produtos e no caso do serviço basicamente tudo que a gente conversou até agora se aplica ipsis literis para serviços também com a ressalva dessa questão da entrega obviamente que no caso do serviço você não vai ter a entrega física ou vai ter uma entrega sob demanda ou um contexto específico aí do do seu negócio mas vale do mesmo jeito o processo de autenticação ou seja de falar se o cara é o cara é o mesmo as variáveis que são utilizadas são basicamente as mesmas e o que vai ter diferença aí é que por exemplo no nosso caso como o serviço não é tangível na maioria das vezes você você não tem a possibilidade de ter uma solução com garantia de recebimento do chargeback então a nossa solução por exemplo com garantia ela exclui a maioria dos serviços porque você tem uma dificuldade de comprovar a execução do serviço que inviabiliza o modelo mas em relação a conversão e processo de autenticação a gente pode falar que é basicamente a mesma coisa respondida aí a dúvida então meus caros a gente já está indo para os finalmentes aqui e fica a pergunta o slide desse o que importa aqui é branco e agora eu queria a participação de vocês para pegar um feedback sobre o que importa então o que vocês acham depois dessa nossa conversa que pode fazer diferença para o resultado de vocês ou o que você deveria medir para comparar para falar ah tá cresceu o Renato da cresceu fez uma apresentação para nós falou um monte de coisa e agora eu tenho que escolher o que eu vou comparar o que vai fazer diferença no meu resultado vocês querem dar uma opinião aí sobre tá bacana as primeiras respostas obrigado Kennedy obrigado Fernanda pode continuar gente a gente tem mais diversidade para ver se se faz sentido mesmo essas coisas vou comentar aqui os dois responderam coisas eu acho que bastante impactantes sim que se você olhar a assertividade das vendas como o quanto você erra para falar se o cliente é ele mesmo realmente é um dos fatores que eu acredito que tem um maior impacto no resultado a longo prazo ou seja você pode você pode ter uma operação que esteja com indicadores ok mas se ela não tiver ok desse ponto de vista de não negar você tem um problema de longo prazo para resolver em relação a análise manual ela tem uma importância realmente significativa porque ela que vai tratar aqueles pedidos delicados lá e quanto mais assertivo o modelo estatístico que você use mais difícil fica o trabalho da análise manual e aí tem um aspecto interessante que se você tem uma isso foi um comparativo outro dia que a gente fez mas se você tem um score assertivo a produtividade e aí vou abrir um dado da nossa equipe de análise a produtividade do nosso analista por exemplo é de 70 pedidos por dia se você olha e compara com alguma outra plataforma que tem uma assertividade menor e a gente teve um caso desse outro dia que foi interessante porque o questionamento do cliente foi como pode o meu analista aqui tem uma produtividade de 190 pedidos por dia que ele consegue decidir como é que você me explica que a produtividade do seu analista é 70 o que obviamente torna a análise muito mais cara por análise por quê porque se o score é assertivo o analista só vai pegar os pedidos que ele deveria pegar de fato e aí vai gastar um tempo maior porque aquele pedido realmente precisa de uma análise mais aprofundada se o score não é tão assertivo o analista vai estar olhando coisa que era para a máquina ter decidido já então ele vai pegar pedidos mais fáceis e vai ter uma facilidade maior de ter uma produtividade elevada e falando sobre a análise manual ainda para concluir sobre ela o maior desafio que eu vejo na análise manual falando da ótica do negócio é a escala é que no e-commerce ele é especialmente suscetível a campanhas e a movimentos que você provoca no marketing que gera um impacto grande na demanda de pedidos então essa variação da demanda de pedidos é um grande desafio da análise manual e é isso meus caros que você não não é isso que você vai ter que você Obrigado.